E aí pessoal tudo bem com vocês esse vídeo está sendo patrocinado pelo Sérgio que não pode fazer aula dele e hoje a gente vai falar sobre privatizações tem que ser contra tem que ser a favor e aí você fala por que isso daqui tá numa série sobre dinheiro você já fala sobre privatização do correio vai e faz um vídeo separado não faz na playlist que você prometeu que você ia me ensinar sobre dinheiro mas é que a privatização dos correios assim como todas as privatizações elas têm tudo a ver com dinheiro e aí a gente vai falar se você tem que ser contra ou a favor é claro do ponto de vista extremamente superficial porque esse assunto ele não é binário ele não é dicotômico ele não é maniqueísta ou seja ele não é só é bom é ruim toda privatização é uma privatização diferente as minúcias né as as linhas do do de definição da da privatização são a coisa mais importante e são elas são as condições da privatização que a gente deveria estar debatendo e não se privatização é bom ou se é ruim ou seja o diálogo ele é extremamente superficial e as pessoas que mais brilham sendo contra as privatizações ela geralmente ela só quer engajamento partidário elas não são contra as 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 privatizações em si elas elas querem engajamento elas querem votos mas elas não lutam de fato para elucidar a população do quão prejudicial uma privatização ruim pode ser ela ela fica no campo ideológico falando que a gente vai fazer um entreguismo que não sei o que mas não entra na minúcia então ela nunca consegue conscientizar as pessoas então vamos parar para pensar se você quer você quer que as empresas sejam as estatais sejam todas privatizadas e isso não né te colocando aí como mega investidor ou se você não quer né vamos traçar dois perfis aqui o primeiro você rico investidor e o segundo você probe cidadão e aí a gente vai ver o que que é mais vantajoso o que que é melhor é e porque que em muitos países a gente já está tendo uma estatização das empresas de serviços essenciais mesmo sabendo que elas dão prejuízo bom vamos lá eu quero mostrar para vocês três gráficos de três empresas se essa série sobre dinheiro ela der futuro a gente vai falar muito sobre ações no futuro porque é uma coisa que tem me interessado muito eu tenho estudado bastante e eu sempre gosto de compartilhar aquilo que eu vou aprender vou falar sobre determinadas empresas e eu peguei três papéis aqui e são de três empresas de energia eu não vou ficar esmiuçando cada uma delas porque você pode procurar eu não vou ficar fazendo análise delas porque você encontra de tonelada no youtube eu só quero analisar alguns números bom retorno de ações se você investiu a dez anos você teve esse retorno cinco anos esse retorno e aí você vai tendo todo esse retorno esses números eu não vou ficar perdendo muito meu tempo mas isso daqui é o rendimento básico do por por dinheiro investido nas ações então por exemplo você independente de quantas ações você comprou vamos supor que você comprou 100 reais não importa quantas ações isso seja é quanto que isso daqui vai te retornar de dividendo de participação de lucro sete oitenta e dois no final de um ano aí você fala por mais sete reais no final de um ano é muito pouco para quem investiu cem reais de valorização você continua com os papéis você continua com as ações você pode vender a hora que você quiser né é isso daqui é mais ou menos o que o tesouro direto está pagando é não é um lucro não é assim um lucro tão pequeno mas aí o que você vai vendo você vai vendo histórico de ganho de patrimônio e você vai vendo as margens líquidas de de lucro da empresa então você vê a margem a líquida de 21% ou seja é de cada cem reais que a copia ela recebeu é 20 e 21 foi de lucro aí você tem a antes de depreciação antes de pagamento de impostos essa vai ver que vai dando margens diferentes comparado com outras empresas aqui tem o gráfico de histórico de dividendos e aqui no histórico de dividendos não tem lucro bom essa empresa ela teve uma receita crescente que agora está em nos últimos 12 meses é quase 20 bilhões e desses 20 bilhões né de acordo com aquilo que a gente tinha acabado de ver ali em cima que o lucro dela cerca de 20 por cento ela teve 4.19 bilhões de lucro bem esse 4.19 bilhões de lucro em um ano operando desse jeito mas ela não é a top das galáxias tem outra essa aqui também é de distribuição de energia não vou ficar falando que empresa é essa onde ela tá onde tá a malha dela a única coisa que você precisa ver os preços das ações ou quanto elas valorizaram nos últimos cinco anos aí você vê que quem tá investindo nela tá meio que perdendo dinheiro porque ela tá se desvalorizando e tem todos os motivos pelos quais ele tá se desvalorizando tem um 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 percentual de dividendos ou seja se você investiu cem reais em ações você ainda tem cem reais em ações e vai receber cerca de quatro quarenta e dois de dividendos o que para uma empresa de companhia energética hoje no brasil é tá relativamente baixo você tem que ver por que que tá baixo o que eles estão comprando onde que eles estão investindo se eles estão é adquirindo estendendo as malhas deles agora quando você vê a margem líquida tá muito parecida com a da copel é 21% vamos ver o gráfico de crescimento de patrimônio e de lucro eles tiveram uma receita líquida de quase 13 bilhões e desses quase 13 bilhões que você ganhou 2.81 bilhões foram de lucro e esse lucro eles vão né é investir aumentar a capacidade é distribuir para os sócios aí depois a gente vai para o para que melhor performam não significa que ela seja sempre a melhor não significa que isso aqui é uma ótima é uma ótima aquisição para você é mas dá uma olhada nessa empresa é o patrimônio sobre lucro alto o patrimônio sobre o valor do cara tudo nessa empresa aqui é muito bom e se você tivesse investido há dez anos anos nos últimos cinco anos você teria praticamente dobrado seu capital sem contar os dividendos isso daqui em valor de ação só o olha esse daqui é um dos maiores tênis que eu conheço de companhia energética significa que se você investiu é isso daqui enquanto que o cdi o cdp não sei o que tá te dando quatro por cento a poupança tá te dando os três por cento é enquanto o tesouro direto tá te dando uns oito nove por cento é investir em papéis dessas ações aqui não significa que ela vai continuar dando significa que no último ano ela deu 14.67 de de dividendo sobre o preço de ação significa significa que se você investe 100 reais nela você tira 14 então vamos supor eu tinha feito as contas eu tinha feito as contas de que eu teria que ter 40 mil reais investido se não me engano nessa empresa porque com o um lucro anual de 14.67 com um rendimento de dividendos anual de 14.67 é com 40 mil investido essa empresa me devolveria me daria só de lucro de participação de lucro 5.868 e se eu dividir isso aqui isso aqui é anual tá se eu dividir isso aqui por 12 meses por 12 meses isso aqui dá mais do que eu pago de conta de luz então tem muita gente lutando por independência financeira é eu tô lutando pela minha independência elétrica o dia que eu tiver suficiente dinheiro nessa empresa aqui é eu vou receber de lucro sem fazer porra nenhuma só porque eu comprei esse papel é eu vou receber 5.868 reais anuais que eu vou dividir por mês então só desse papel eu quero ter pelo menos 40 mil reais dele para que para que mensalmente eu tenha 489 reais para pagar minha conta de luz ou seja acumulando 40 mil reais é o a minha conta de luz ela passa a ser de graça eu me aposento de pagar a conta de luz se eu for comprar painéis solares eu vou gastar uns 50k é e e não vai zerar minha conta de luz porque eu vou ter que fazer homologação e eu vou continuar pagando 150 conta é de de conta de energia e aí se eu tiver que me mudar eu me lasco né porque imagina pegar um monte de painel de uma casa e levar para uma outra e aí você fala cara sensacional então todo mundo no país tem que investir é em conta de luz o meu o meu ponto é será que todo brasileiro tem 40 mil reais para colocar nessa companhia e se todo mundo colocar 40 mil reais nessa companhia será que o preço da ação ele vai continuar o preço que tá e se o preço subir muito porque todo mundo quer colocar 40 mil reais nessa companhia é será que ele vai continuar retornando ou um 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 percentual de dividendo sobre investimento tão alto quanto esse que tá agora é então tudo isso são incógnitas mas tem uma coisa que 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 me incomoda nisso daqui é veja essa empresa ela gerou é porque ela é muito competente quase 4 bilhões de reais de arrecadação de contas de luz que pagaram para ela é quase 4 bilhões e desses quase 4 bilhões 2.4 bilhões 2.4 bilhões foram de lucro líquido 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 então vamos ver como que tá o lucro líquido dessa empresa hoje lucro líquido então você tem a margem bruta 72 aí você tira o ebit tira os ativos e tudo mais aí você tem a margem líquida 60 não tô acreditando nisso 64 por cento e 64 por cento vamos ver se é isso mesmo se 2.45 é 60 por cento de 3.4 sim 64 por cento então a top dividendos hoje eu acho eu acho porque até onde eu sei a top dividendos hoje e a top lucro hoje da bolsa ela tá tendo é literalmente praticamente 65 por cento de lucro em todas as operações então se eu pago uma conta de quatrocentos não tô falando que ela que que ela seja sozinha quem recebe os quatrocentos contos da conta de luz que eu pago pelo amor de deus a conta que você paga ela tá recheada de imposto ela tem taxa de várias de várias coisas mas supondo que ela receba quatrocentos reais é desses quatrocentos reais que ela recebe duzentos e sessenta são de lucro e esse lucro ele ele tende ao infinito porque a a a as redes da Thais elas já estão colocados a distribuição ela tá sendo feita o custo de depreciação não é tão alto assim eles não precisam de tanto reinvestimento assim e para o resto da vida eles vão ter muito dinheiro então se eu fizer pergunta para você se você fosse bilionário como investidor você gosta dessa situação em que essa empresa privada e ela consegue concessões e dadas concessões ela pode lucrar infinitamente o tanto que ela quiser a sua resposta como investidor bilionário assim você quer poder investir 500 milhões na Thais porque se você investir 500 milhões na e tiver um dividend yield de 14.67 você vai vai tirar 73 milhões mensais de lucro só que não existe almoço grátis certo e de onde que esse lucro tá saindo da energia da minha casa da sua casa da casa do seu vizinho da casa dos seus parentes e aí você você que lutou pela privatização porque você queria o fim da corrupção quando o MBL te seduziu mostrando toda a merda que o país é e dizendo que a solução era arrancar o governo das grandes empresas para que as grandes empresas tivessem uma gestão não corrupta e eficiente porque o estado não faz com que nada funcione direito você falou caralho é isso mesmo tem que tirar o governo de todas essas porra aí privatiza essa merda aí você vendeu as redes privatizou as redes elas foram modernizadas elas tiveram investimento passaram por um refinamento hoje elas têm gestores top de linha só que esses gestores top de linha que estão dando a Thais essa margem de 65% de lucro eles querem o lucro ou eles querem a energia entregue na casa dos cidadãos de maneira que eles consigam ser produtivos e felizes e prósperos você pensa que o o CEO da Thais você pensa que o borde da Thais ele tá preocupado se a conta tá cara pra sua família ou não e se ele se importa que você pagava 85 reais de conta de luz em 2013 e que agora você paga 400 reais e você não pesca mais à noite porque você tá desligando o computador porque você acha um absurdo a conta de luz que tá vindo isso é um fato a se pensar então veja muitas empresas de energia no nos nos Estados Unidos no Japão elas são estatais elas dão prejuízo e a população quer que elas continuem sendo estatais apesar de darem prejuízo prejuízo porque no fim das contas a empresa ela tá tentando viabilizar a eletricidade para que ela alcance todos os lares e para que ela seja viável e acável por toda a população então aqui tenha menos apego tenha menos apego à sua ideologia porque você que é liberal, que é neoliberal, você que é progressista você que... e pense que por mais investidor na taesa que você seja e por mais independência financeira e elétrica que você queira ter na sua vida me diga se isso daqui pro progresso do país a partir da base de seus cidadãos é realmente mais interessante que você tenha uma empresa desse porte com uma malha do tamanho que ela tem interessada primordialmente no lucro e não na distribuição e não na melhoria de qualidade de vida da população porque se essa empresa se essa empresa ela fosse por exemplo estatal não vai ser mais mas se ela fosse vamos sonhar e nós como população mantivéssemos o pulso firme sobre o governo vendo o que está sendo feito e garantindo que a qualidade dos administradores e dos CEOs seja tão boa quanto nas empresas particulares e se nós um dia utilizarmos a educação que a gente encontra na internet para formarmos um corpo para conseguirmos ter presença na auditoria dessas contas a gente está dizendo então que toda essa margem bruta toda essa margem líquida ela poderia ser distribuída para a população em formas não de dividendos para acionistas mas de investimento na infraestrutura para a população investimento em educação, investimento em saúde investimento em qualquer coisa para o bem público ou diminuição da taxa de conta de luz e é engraçado aí você pode até falar assim Fausto mas não faz sentido grande parte da conta de luz que eu pago é de imposto perceba que até o governo ele gosta dessa margem absurda de lucro aqui porque o cálculo do imposto ele é feito em cima do preço final da empresa então até o governo ele gosta que essa empresa ela seja privatizada porque ela te manda uma conta muito mais cara do que poderia ser e eles vão cobrar imposto sobre esse valor caro que já saiu e é por isso que somando imposto e conta e tanta coisa a sua conta ela chega tão cara hoje é por isso que a conta de luz ela é tão cara comparada com a cesta básica por exemplo em outros países a conta de luz ela passa muito mas muito longe do preço da cesta básica e aqui você já tem gente gastando com energia elétrica quase tanto quanto gasta com comida então Fausto está contra as privatizações? Não Fausto quer que o PT volte? Não mas eu também não consigo olhar para isso daqui e falar que isso daqui está certo então quando você me pergunta se tem que privatizar os Correios quais são os argumentos para privatizar os Correios? é porque o governo é corrupto é porque o governo é ineficiente é porque demora muito para chegar aqui no Acre onde eu moro é porque demora muito para chegar aqui no Pará onde eu moro é porque demora muito para chegar aqui no... e aí para para pensar que por exemplo pode não chegar porque como o Correio ele tem como objetivo o bem estar social e ele tem que atender a toda a população ele faz com que os pacotes eles cheguem em todo pedaço do país e dependendo dos moldes como essa privatização ocorreu determinadas linhas elas podem ser inviáveis e descontinuadas e se elas forem muito ruins e se elas demorarem muito o seu poder de reclamação não será muito diferente do que você tem hoje com os Correios só que aí os Correios ele não terá mais por objetivo entregar mercadoria na sua casa porque o governo exige que ele faça isso o objetivo dos Correios vai ser lucrar e se você parar para fazer uma consulta de frete no país você vê que o Correio ele ainda permanece entre os preços mais baratos e quando você vai para empresas particulares elas estão meio que niveladas em preços mais caros e talvez os Correios eles sejam ainda aquilo que faz as ações das empresas de transporte de mercadoria não escalonarem seus lucros como elas gostariam de fazer então se antes você gastava 80 reais de luz e agora você gasta 400 saiba que se hoje você gasta 80 reais de Correio daqui a alguns anos você pode estar gastando 400 e o seu serviço não necessariamente pode não necessariamente vai melhorar com isso ah mas vai melhorar com a competição tomara que haja competição né porque se for competição igual vivo claro tim e oi aí a gente tem um problema por quê? porque os serviços das quatro poderiam ser melhores se a gente tivesse uma concorrência de verdade se a gente tivesse possibilidade de entrada de concorrência literalmente de qualquer empresa mas parece que não é bem assim né então saiba que quando você quiser entender sobre dinheiro você tem que entender quais são as forças quais são os interesses que promovem a indústria de pensamento, de opinião porque se você é um cara que pensa em construir uma taesa num país em que ainda tem eletrobras estatal você tem que conseguir não só corromper políticos para que eles votem uma privatização que te favoreça você tem que fazer isso e controlar a população desse país e ao invés de e é mais fácil ao invés de lutar contra uma população inteira indignada se levantando contra você porque você conseguiu corromper o governo ao ponto dele te passar os serviços essenciais as indústrias mais essenciais de um país na tua mão quase de graça só com benefícios e sem ônus ao invés de lidar com uma população educada e reativa a um absurdo desse sai mais barato você fazer vários canais de liberalismo econômico e gente que aponta a corrupção do Lula gente que aponta a corrupção do Bolsonaro gente que aponta a corrupção de não sei quem e que chega no final e fala assim é por isso que eu sou completamente a favor da privatização e essa pessoa nunca diz depois de sou a favor da privatização desde que toda a população seja inserida nesse debate e que ela participe dos acordos a serem feitos para que nós tenhamos certeza de que esses acordos beneficiam a população e não simplesmente as fode há quantos anos estamos de termos uma população capaz de pressionar o governo para que ele não escreva coisas, contratos que prejudicam a população no ato da privatização de suas empresas pelo menos 20 anos então se a gente quiser salvação a gente tem um trabalho de educação de 20 anos das próximas gerações para que elas leiam o contrato e entendam o que está escrito porque nós não entendemos nós já fracassamos nisso a Eletrobras já foi os Correios também já foi já foi aprovado só que aí o que a gente vai ter para impedir de ser privatizado ou o que a gente vai ter para que a gente possa privatizar da forma correta para que nos beneficie no futuro você vê que é muito maior do que você chegar para mim e falar assim Fausto, você é um petista não, porque no PT ele também privatizou uma caralhada de coisa não é uma a coisa ela vai muito além de Lula e de Bolsonaro entende? então a a a resposta não é definitiva e olha que engraçado dividendos eles são isentos de imposto de renda dividendos são isentos de imposto de renda então se eu conseguir colocar 80 mil na Taesa ela vai me dar o que a gente tinha falado lá 40 para chegar no número exato 14,67% ele vai me dar 11 mil por ano aqui dividido por 12 eu quero um rendimento desse para sempre na minha vida só porque eu consegui economizar 80 mil reais quero, claro que eu quero agora eu, Fausto acho como como investidor eu quero isso é claro que eu quero e se está no mercado aí eu vou comprar eu tenho que fazer isso agora eu acho justo isso para a sociedade brasileira não porque nem todo cidadão brasileiro tem 80 mil para depositar aqui para ficar com ordenhando essa vaca de dividendo para o resto da vida e para eu que só que só cumpri a quest de juntar 80 mil reais para comprar de ações dessa empresa extrair dela 978 reais todo santo mês eu preciso ter alguém se fudendo muito para pagar uma conta de luz muito cara e para essa minha renda ser completamente isenta de imposto de renda eu preciso que o governo esteja passando muito perrengue para fechar o orçamento dele e priorizando o pagamento de dívida a serviços essenciais como educação como ciência como saúde como saneamento porque aí o governo não tem dinheiro para fazer saneamento e aí o que ele faz ele privatiza essa NEPAR o governo não tem dinheiro para fazer saneamento ele dá concessões para que para que a sua conta de água também venha a cara então tome cuidado porque você pode estar indo para a avenida gritando a favor de uma privatização sem saber exatamente o que isso significa se você sabe tudo o que isso significa se você sabe tudo o que isso implica e ainda assim você é a favor aí talvez aí tudo bem você é mau caráter mas pelo menos você tem você tem o direito de reclamar sabendo do que você está reclamando eu abriria mão desses dividendos para que a coisa fosse diferente sim eu abriria mão desses 978 reais eu aceitaria por exemplo ao invés de pegar 978 pegar 250 por exemplo me dá um dividend yield menor não tem problema só que aí baixa a conta de luz de todo mundo e eu pago imposto sobre esse dividendo que eu pegar mas aí pague a dívida interna pública para que a gente tenha dinheiro para a educação para saneamento para segurança ao invés de ficar pagando dívida pública porque essa dívida interna pública ela também está na mão de bilionários que ganham muito mais do que a gente que é pobre só fica investindo aqui na Taesa enfim desculpa eu estou meio revoltado no meu vídeo aqui é porque eu olho para isso e eu sei que isso não vai mudar eu sei que isso não vai mudar porque teve gente que não votava no Fernando Henrique Cardoso porque dizia que o Fernando Henrique Cardoso se fosse eleito ele ia tributar dividendos Lula fez campanha dizendo que tinha tributado dividendos mas depois ele escreveu a carta ao Brasil que era para dizer fica tranquilo não vou mudar porra nenhuma não está tudo certo e durante durante todo o tempo de governo deles eles não alteraram em nada disso e agora a gente tem mais um presidente falando que vai taxar dividendos mas está aí está aí vendido completamente ao Centrão não fazendo nada do que ele prometeu e o lobby para que essa tributação de dividendos ele é tão grande mas ela é tão grande que ela não acontece e quem que ganha com isso como investidor eu ganho e como cidadão não espero que esse esse vídeo não defina a sua forma de pensar espero que você use isso de combustível para pesquisar muito mais do que eu pesquisei para entender a respeito de privatizações muito mais do que eu entendo tomara que eu tenha colocado uma sementinha de consciência aí e que você regue com conhecimento ao longo da vida agora é isso um grande abraço